E não, deixa o pé, não vai dar uma banha Não, não vai dar uma banha Não, não vai dar uma banha E a banha vai dar uma banha Não é 4x4 nem ligado, tá? Não vai dar uma banha O braço não ligou Não é bom? Não vai dar uma banha Vai tirar o braço Isso Oi, João! Isso aí é chevete! Jogração terceira! Eu tô perto! Já tá na linha, hein? Vamos rachar o vermelho! Rota, roda, roda! Vai pra cima! Pra cá, pra cá! Outro lado, Mike! Ô, Mike, pra cima! Vai pra baixo! Vai pra baixo! Faz um! Vai pra baixo! Vai pra baixo! Tá aqui em cima, ó! Vai pra baixo! Tá aqui em cima, ó! Vai pra baixo! Vai, vai, vai! Próximo! Se eu não derrubo aqui O piloto da L200 compareceu lá dentro O Belém vai buscar a caminheta dele lá Você vai ter seguido Você vai buscar o nicho do pai Para se puxar do duque O que é ela? O que você vai estraumar? 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 Não dá, não dá. Não dá, não dá. Mas não dá, não dá, não dá. Nem mexeu. Nem mexeu, não mexeu. Não mexeu, mexeu, mas... Quaseiro? Se você botar uns três ali, ó... Vou botar então. Vou botar, vou botar. Vou botar. Vou botar. Vou botar aí. Vamos botar sozinha. Não, 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 não. Ei, já não posso. Tem mais dois caras dentro. E não, e os três. Esse aí quer eu botar duas cintas, vamos lá na ponta. A merda, meu Deus. Assim eu não levo, senhor. Vai. Vai, vai, vai. Vai, Jato, meu. Vou botar uma máquina aí. Vamos lá. Ai, papai. Dale, 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 vai, vai. Vai, Jato, vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Tem que, dale, ó. Dale, ó. Tá no busco Olha aí, cachorro! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL